Investigações metafísicas Primeiro axioma O mundo está dado Parágrafo 5 A realidade dada ou o sentido natural da realidade Podemos começar por constatar a presença de um dado ou fato que se revela facilmente indiscutível. Vamos partir provisoriamente do reconhecimento de como atualmente as coisas que chamamos de mundo e realidade estão dispostas aqui agora diante de nós. Todos estamos prontos a admitir sem maiores contestações que quando surgimos no mundo o mundo já estava aí pronto e acabado como uma realidade factual de tal forma que ele se nos aparece como uma realidade dada que aquilo que chamamos de mundo aparece ou se manifesta diante de nós como uma realidade natural e espontânea um dado indiscutível e incontestável. Este é um fato que todos estamos naturalmente prontos a admitir com facilidade uma vez que não duvidamos que o mundo tenha uma presença e uma realidade independente de nós. Que ele é uma realidade que nos transcende. Julgamos ser um fato razoável aceitar que ele tem uma existência e uma consistência que independe de nós. Quando observamos o mundo ele se nos aparece como estando pronto e todas as coisas que o constituem parecem existir plenamente feitas e acabadas com uma estrutura e uma constituição que sempre estiveram aí postas e definitivamente estabelecidas anteriormente à nossa presença. Portanto, como uma realidade dada de maneira espontânea e natural de forma totalmente independente de nós.